Guaporé, é assim, gente, vem cá, deixa eu ver, eu tô achando estranho, a gente chegou aqui, tem flores na mesa das vendedoras. O que é essas flores na sua mesa? Posso saber o motivo? Aniversário. Ah, é seu aniversário hoje? Então parabéns. Agora, eu tô sabendo que vocês venderam muito esse mês aqui na Guaporé, né? Muito, é uma razão, vendendo tudo que tinha e tem mais estoque ainda, né, chefe? É, o chefe ali, gente, aliás, tava fazendo uma reunião aqui, obrigada, viu? Com as vendedoras e parabenizando todo mundo porque eles venderam realmente, reventaram, né, gente? Exatamente, no mês de abril, primeiro lugar de vendas do Brasil, a Guaporé, aqui no centro de São Paulo, arrebentou, não teve pra ninguém. Quem tá procurando, quem tá pesquisando, liga agora que vai encontrar um preço fenomenal e um excelente atendimento. Olha, gente, se ele tá falando tanto, que vendeu tanto e foi até premiado por isso, é porque realmente alguma coisa de muito bom você tem pra oferecer aqui. Com certeza, sempre temos pra oferecer, janeiro, fevereiro, março, abril, com certeza, quem comprou aqui na Guaporé fez um excelente negócio. Esse é o Corsa Quatro Portas. Exatamente, promoção, nota fiscal de fábrica, você vem pra cá, vai pagar o preço que a Guaporé paga pra GM, você vai pagar igual. No carro, então, olha, você vai comprar carro aqui com preço de fábrica, tá? Olha o Vextra, que lindo, esse é o automático, Peixe? Automático com ABS e airbag, é um carro extremamente confortável e seguro. E é lindo também, né? Pra quem anda na cidade, então, conforto total, viu, que pega trânsito, né? Ficar mudando a marcha aqui, você não vai precisar. Agora, tem muitos outros carros aqui pra você, inclusive, ó, o Corsa, esse aqui também tá com preço de fábrica, né? Exatamente, é o Corsa Windy, duas portas com preço de nota fiscal de fábrica, você vai pagar só o pisco, o fio e frete e vai levar esse carro maravilhoso que tá vendo agora. Então, corra aqui pra Guaporé de domingo a domingo, eles são sempre abertos aqui na Alameda Dino Bueno, 266 Campos Elíseos, venderam muito e não é você que vai pagar caro, não, hein? Vem pra cá que você vai fazer um grande negócio, tá? O telefone aqui, qual é, Peixe? 32266777. Guaporé.